5 de dezembro, dia do Natal, né amor? Sim, hoje é o dia que a gente vai tirar o alho que foi plantado na sexta-feira santa. Isso, para vocês que acompanharam aí, que viram, quem não viu tem o vídeo aí, nós plantamos o alho na sexta-feira santa, para seguir uma tradição muito antiga, dos povos pagãos que plantam os alhos, para poder ser mais do que alimento. O alho reza a lenda que o alho plantado na sexta-feira santa e colhido no dia do Natal, ele tem um poder de cura, ele vai além do simples alimento. Aqui a terra, vocês vão ver aqui, está matinho, a gente deixou, nessa época do ano a gente tem que deixar mesmo o matinho, porque se a gente, a agricultura orgânica no alto verão, quando chove muito, se a gente não deixar mato, as pragas tomam conta da óbita, então a gente tem que deixar matinho, tá? Está no meio do matinho aqui, mas o alho está todo aí, nós vamos colher, nós não vamos colher só os pés que estão com flor, os pés que estão com flor eu vou deixar, eu já colhi uma parte que eu estava precisando, né? Mas os pés que estão com flor a gente vai deixar. Aí é assim, ó, está seco, não choveu esses dias, choveu, mas foi pouco, aí é bater a enxada aí, ó, pegar os bolotão lá da terra. Olha que lindo. Eu espero que vocês estejam vendo aí, porque a luz aqui tá, vai por causa da hora do dia, né? Aí aqui a gente vai tirar, a gente vai colocar ele para estabilizar, para poder depois deixar secar e ir processando. Se a gente deixar secar aqui na terra, aqui perde muito, né? Perde muito o alho, então a gente tem que colher nesse ponto aqui, aqui ainda tem alguma coisa verde e colocar para secar na sombra para poder completar o ciclo. Mas é essa lindeza aqui. Dá esse daí, amor. Não, o alho. Aí, ó, aqui eu vou mostrar para vocês, nosso alho como é que é. Aqui é tudo orgânico, eu já esqueci, se vocês já compreendam. Esse alho é um alho diferente, né? Ele produz esses bubinhos aqui, ó. Esses bubinhos são a muda. Tá aqui, ó. Ele vem todo aqui em volta, ó. Se eu já tirou dessa cabeça aqui, ó. Dessa cabeça, ele tirou isso aqui de mudinhas. Elas vêm todas em volta aqui, ó. Aqui tem, ó, terra boa, que não tem veneno, tem minhoca. Aí aqui nós vamos colher, colher, colher. Juntar as mudinhas para o próximo plantio que virá na próxima sexta-feira santa. Até lá isso aqui vai ficar guardado numa embalagenzinha protegida, que respira. Protegida de sol, protegida de excesso de luz. Deve ter mais aí, amor. E aí a gente vai, quando chegar na próxima sexta-feira santa, a gente planta. Isso a gente já tem feito há vários anos. Graças a Deus aqui a gente tem alho o suficiente para o ano todo a gente não precisar comprar alho, né? É. Mas a terra está seca. Olha que cabeção. Olha que lindo, gente. Aqui dá para ver direitinho as mudinhas, ó. Eu espero que vocês vejam, ó. Uma. Olha desse lado aqui que bonitinho, ó. Cresce assim. Elas se desenvolvem embaixo da cabeça do alho. E essa raiz aqui do alho, branquinha, a gente pode aproveitar toda ela, ter o mesmo gosto do alho, mesmo cheiro. Ó. Deixa eu não reparar minhas unhas, porque está cabocando terra, né? Olha que belezinha. Elas crescem tudo aqui em volta. É muito lindo. Quantos deu nessa, amor? Eu colhi cinco. Aqui tem mais sete, seis. Tem onze mudinhas numa cabeça só. Aí as mudinhas a gente guarda. Olha que lindo que é. Tem mais aqui. Tem mais ainda? Às vezes a gente fica algumas para trás, né? É. Eu vou pegar uma panelinha para colocar. Eu queria mostrar para vocês, porque algumas pessoas aí pediram para a gente mostrar a colheita do alho. Parece que não tem, mas tem bastante. Só que a gente tem que deixar o matinho. Isso é muito importante. Quem quer fazer o horto orgânico, precisa entender que precisa deixar o matinho. Não tem jeito. Né, amor? Uhum. Aí, pessoal, ó. Terminamos esse canteiro aqui. Ainda ficou os pés que tem tulipa de flor, a gente não vai tirar, né? Esse ano a gente não tem muito alho. Ainda tem mais dois canteiros para colher, mas não foram plantados na sexta-feira. Só tentando nós vamos colher outro dia. Esse aqui é para fazer o temperinho, que é mais que tempero, é remédio, né? Levar para casa. E higienizar, né? Aí fica, ó. O lugar fica assim, os matinhos estão tudo aí. Os que estão com tulipinha de flor, a gente não vai tirar agora. Ó. Esse aqui, ó, está com botão. Né? Esse daqui também está, ó. Olha aí que bonito. Esse daqui também está. Aí nós vamos deixar. Aí tem vários que já deu flor e já até secou. Deixa eu mostrar um aqui para vocês, ó. Esse aqui já deu a florzinha. A flor é uma delícia, gente. Nossa, para fazer um omelete, o gosto de alho é maravilhoso. Né, seu Zé? Deixa eu mostrar uma aberta para vocês. Aí vocês vão vendo como é que o mato toma conta de tudo nessa época do ano, né? Deixa eu mostrar uma flor aberta para vocês ver que coisa mais linda do mundo que é. Tem outro canteiro aqui que nós ainda vamos colher. Aqui eu deixei muitas flores, ó. Olha que lindo. Essa já está secando. Pequena. A outra aqui, ó. Olha aqui. Que coisa mais linda. Olha essa aqui. Que está novinha. Ó. Esse aqui todinho eu deixei da flor. Né? Tem escondido ali, tem ali. Tem um aqui, ó. E quando ele dá a flor, a gente deixa. O pé fica sequinho, fica só a florzinha aqui. Né? Semente, os meus nunca deu. Esse alho aqui, os meus nunca deu semente. Sempre eu reproduzo por um bulbo embaixo. Né? Mas esse canteiro aqui está cheio. Só que a gente vai deixar, completar o processo da floração. Essa florzinha aqui, o gosto de alho é uma coisa maravilhosa. É gostoso demais para fazer empanada e fritar. É uma delícia. Aí tem aquela ali, ó. Tem escondido. E aí é assim. Aí aqueles lá eu vou levar para casa. Vou trabalhar. Esse não foi plantado na sexta-feira santa. Né? Aí a gente colhe daqui uns dias. Quando acabar de enxugar as florzinhas. Mas eu nunca vi semente nos meus. Eu deixo de termosa. Aí eu vou mostrar para vocês em casa como é que está o outro lá. Aí gente, ó. Trouxe ele para casa. Calor medonho hoje. Aqui eu vou trabalhar, né? De limpar o alho. Sem pôr muita umidade nele. Essas raízes aqui, eu vou cortar todas elas. Essas raízes brancinhas aqui, ó. Todas elas eu vou aproveitar. Aí eu vou tirar as cascas externas, ó. Para poder limpar. Só depois que eu tirar todas as cascas externas. Que eu cortar todas as raízes. É que eu vou lavar. Se necessário for. Mas preferencialmente, quando não chove, a gente nem lava. Aí aqui eu vou tirar a parte verde que tem aqui. Eu ainda vou picar e vou usar como tempero. Né? Ele vai formando os dentão. Sempre dá umas cabeças bem bonitas. Às vezes dá umas menores. Né? Aí tem os bobinhos. Esse ano está acontecendo um fenômeno que não é comum acontecer com o alho. Nós vamos catar e tem vários assim já, ó. Um brotinho. Aí eu vou explicar para vocês por quê. O pessoal que já planta esse alho e que eu doei. Isso está acontecendo porque a temperatura esse ano está doida. Esse ano nós estamos dormindo com cobertor. E aqui a gente geralmente dá uma janela aberta, sem cobertor, com lençol, passando o sufoco danado à noite. E nós estamos dormindo com dois cobertores. Porque esse ano não está frio. De vez em quando vem uns frios malucos. Aí eles começaram a aparecer brotinho. Esses que estão aparecendo brotinho, eu vou selecionar e vou colocar de volta na terra. Os que não estão aparecendo brotinho, eu vou guardar no saquinho de TNT. Igual esse aqui, ó. Que eu guardo, ó. Para poder plantar. Guarda com a terrinha. Não pode lavar, não. É assim, ó. Eu guardo assim. Guardo eles já tudo sequinho, ó. E guardo aqui no pacotinho para quando chegar na próxima sexta-feira santa eu plantar. Aqueles ali eu vou separar, vou selecionar, tirar o excesso de terra. Aqui, mesmo processo. Vou tirar. Aí as cabeças do alho, depois que eu separo, vou mostrar para vocês como é que fica. Quando eu limpo, pessoal, a gente tira toda a parte verde que eu vou aproveitar. Deixa as cabeças, elas ficam assim. Aqui é essa daqui. Ela não abriu ainda, né? Mas aí, às vezes, algumas fazem assim, ó. Que nem essa. Ela abriu em três dentes, tá vendo? Ainda não está seco, né? Aí tem umas que abrem mais. Mas, geralmente, são os dentões enormes, né? Olha que coisa linda essa daqui. Que é o tamanho do dente do alho. É maravilhoso, né? Tem umas que não abrem mesmo. Fica fechadinho, né? Essa daqui, ó. Parece uma cebola, ó. Olha que linda. E se eu cortar ela, a lâmina parece uma cebola mesmo, né? Aí, aqui, o que eu faço? Eu pego esses saquinhos de... Quando fica assim, ó. Que nem tem palha aqui ainda, eu preciso tirar. Não eu corro o risco de perder a cabeça do alho. Então, eu volto e meio eu estou vigiando. Essa daqui eu já vou ter que tirar ela para poder usar. Eu estou vigiando ele sempre para poder não perder, ó. Está sequinho esse já, tá vendo? Já está fazendo barilhinho. Esse aqui, eu pego esse saquinho aqui, ó. Que é aquele saquinho de cebola, ó. Ponho elas dentro. Penduro num local que tenha ventilação, que tenha luz, mas que não pegue sol, né? E aí, durante o ano, eu vou tirar os alhos para comer. Durou um ano. Esse ano foi interessante porque eu estava preocupada. Falei para o senhor, o alho fazia já uns 4 ou 5 anos, né? Que eu não comprava alho, né, amor? Isso, 4 anos. Eu falei, cara, no vacina, eu vou ter que comprar alho. Por sorte, não. Porque esse alho que eu plantei na sexta-feira santa, ele começou a secar mais cedo. Aí, eu consegui colher alho para poder continuar a gente se alimentando, sem precisar comprar alho, né? E agora, eu já tenho o alho, e aí, vai no correr do ano. Eu deixo ele penduradinho no cantinho, vou coletando os alhos aqui, e vou usando. Estou precisando de outro saquinho. Isso aqui é pressa, né? Em vez de pegar e enfiar a mão lá na boca do saquinho, enfia a mão aqui rapidinho para catar o alho para cozinhar. Aí, é o buraco que eu feio no saquinho. Agora, está aí. Coitado do saquinho de buracado, ó. Aí, eu vou ter que arrumar outro. Então, dá mais um pontinho nele aqui, para não vasar os alhos. Mas, aí, eu guardo assim, ó. Pendurado, dura o ano todo. Esse alho não dá para fazer réstia, né? Porque, eu tentei fazer réstia dele uma vez, mas não dá não, porque ele tem muita umidade aqui, ó. Aí, mofa, dá fungo. Aqui tem muita umidade, muito quando chove, né? Aí, eu preferi não fazer mais, não. Prefiri não fazer mais. Prefiri deixar, já tiver, separar as cabeças. E também, para não desperdiçar essa parte aqui, né? Porque, se eu vou esperar ele secar, para fazer réstia, toda essa parte verde aqui, que eu aproveito todinha para fazer tempero, que eu já mostrei aí como é que eu faço. Eu pico, desidrato, tudinho, aproveito para fazer tempero. Eu perderia tudo, né? Na verdade, esse alho, eu acho que a parte mais aproveitável dele é a parte verde. Os dentes é muito bom, mas a parte verde é bem aproveitável. Aqui, ó. A florzinha, eu vou aproveitar. Essas bolinhas. O sabor de alho aqui, gente, nisso aqui, só comento para a pessoa saber que delícia que é. Eu vou aproveitar ela sozinha. Fazer no almoço. As raízes, eu vou aproveitar. Eu uso na conserva de pimenta, fica muito bom. Eu vou fazer conserva de pimenta, também é bom. Tem bastante. Vou aproveitar tudo. Aí, dá para aproveitar tudinho, né? E a gente sempre vai lembrar desse alho, no sentido de que, seguindo a tradição, preservando a tradição, é um alho que é mais do que, simplesmente, um alimento. Ele é remédio, né? E a gente gosta muito, tanto eu como o seu Zé, a gente gosta muito disso. Do alho, da colheita do alho, é o que eu tinha para mostrar para vocês, como que fica, né? Quando chegar a época do plantio, a gente mostra o plantio, né? O tempero verde, vocês já viram. Para quem não viu, deixa eu mostrar. O tempero da parte verde, esse aqui, ó, para quem não viu, eu seco ela todinha. Fico, bem picadinho, seco e bato no liquidificador. E aí, às vezes, eu acrescento outras ervas. Esse aqui está com árvore baleira e um pouquinho de estragão. Aí, eu faço o temperinho, já guardo o pozinho. Esse tempero aqui é um sucesso, denado. Todo mundo que sente o cheiro desse tempero fica maravilhado, porque o cheiro desse alho é bem intenso, bem interessante. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, para falar para vocês a versatilidade que é esse alho, que pode ser cultivado no sistema orgânico. Não é um alho que adoece, não é um alho que dá praga. Claro que a gente tem que deixar o matinho lá junto com ele, para poder proteger. Mas dá um ótimo resultado. Aí, gente, ó, chegando no final, o resultado é isso. A gente tem um alho, tem um comportamento muito interessante. Ele, muitas vezes, forma a cabeça assim, ó, parecendo uma cebola, né? Ó, essa não vai se abrir em dentes, é uma cabeça parecendo uma cebola. Outras vezes, ele forma assim, meio a meio. Outras vezes, ele faz a cabeça cheia de dentes, assim. É bem interessante. Desse, da colheita que eu fiz agora, do que plantei na sexta-feira santa, me rendeu essas cabeças. Tudo isso aqui de raizinha, que eu vou lavar, higienizar, para poder aproveitar. E todo esse material verde aqui, ó, que eu vou picar, secar, para fazer o meu temperinho. Então, esse é um alho que a gente aproveita tudo. E tem as bobinas, tá? Então, me rendeu bastante. Produção boa. Ano passado foi maior. Mas, geralmente, as pintas tem isso. Um ano, elas produzem mais, outro menos, né? Mas, me rendeu bastante. Fica bem interessante. Eu já tenho um pouco colhido ali. Aí, vou ir secando. Olha que coisa linda. É maravilhoso, né? Esses que parecem uma cebola, eu acho super interessante, né? É um alho que tem um formato parecendo uma cebola. Ó. Lindo, né? Aí, é a hora da gente aproveitar tudo. Tudo que ele me dá, eu vou aproveitar. Vou ter tempero aí, com a graça de Deus, para o ano todo. O que sobrou de palhada é isso aqui, ó. Vai secar. Aí, a gente pode usar para pôr no linho da galinha, para não dar piolinha, essas coisas. É sempre isso. Tá bom? O que a gente ia mostrar para vocês do alho era isso. Que dá essa lindeza aqui. Nós conseguimos colher certinho. Não é todo ano que o alho seca para a gente colher no dia do Natal, tá? Eu poderia deixar ficar lá na hora, até secar toda essa parte verde? Poderia. Eu perderia tudo isso aqui de material de tempero. Totalmente desnecessário, né? Porque no padrão que ele está aqui, ele vai secar e vai ficar daquele jeitinho que eu mostrei para vocês. O alho normal, normal. Não atrapalhe nada, não interfere no sabor. Ele já está maduro. Os palos já estão secando. Então, eu vou deixar lá, só vou perder todo esse material que eu posso aproveitar para tempero. Eu iria perder. Ele vai ficar assim, um alho normal. Sem problema nenhum. Esses que estão aqui, que já estão assim, eu colhi desse jeito aqui, tá? Então, dá para aproveitar toda a parte verde. Tá bom? Era isso que eu tinha para mostrar sobre o alho. Se alguém tiver mais alguma curiosidade para perguntar, fique à vontade. Até um abraço para todo mundo. Fica com Deus. Até o próximo.